Fala galera, no último vídeo eu postei os ataques da guarda-aranha, a finalização do triângulo partindo da guarda-aranha Vamos fazer uma passagem de guarda, uma reação para essa tentativa do triângulo Que na verdade é uma das melhores passagens de guarda do jiu-jitsu de todos os tempos Uma das que mais funciona, que quando eu pego o tempo de fazer essa passagem de guarda Ela funciona muito bem e funciona de todos os níveis, da branca até a preta Do nível mais básico até o nível competitivo mais alto A gente vê que essa passagem de guarda é recorrente, então é importante a gente ter esse tempo Então vamos lá, o Vitor vai me pegar aqui no triângulo partindo da guarda-aranha Ele vai lá, está com o pé no bíceps, esse pé escorrega para cima Ele joga o quadril lá para o alto E aí ele vai me fechar no triângulo para me finalizar no armiloque dentro do triângulo Ou no próprio triângulo puxando minha cabeça Vamos fazer esse exercício aqui então No momento que ele for dar o bote do triângulo Eu vou puxar o meu cotovelo E no momento que eu puxo esse cotovelo Você vê que a mecânica da parte superior do meu corpo Eu puxo, essa mão já vai vir aqui Ou seja, essa mão vai cruzar no corpo dele Bem no momento que ele vir para o ataque Puxei e joguei para o lado e já consegui a passagem de guarda E essa passagem de guarda é muito importante eu ter o tempo dela Ela até é uma coisa que a gente não se espera muito fazer Mas é bom a gente estar com esse tempo afiado Por exemplo, eu não vou me colocar em uma posição que eu vou permitir Que ele me dê o triângulo para eu tentar fazer essa Porque se essa permissão minha der errado Eu estou dentro do triângulo E aí é uma situação muito boa para ele Bem desconfortável para mim Mas é bom eu estar com essa posição afiada Porque a gente sabe que quase sempre Por parte do guardeiro ele vai tentar aplicar o triângulo E a gente vai para a reação Então vamos ver de novo Ele foi lá, está com o pé no bíceps Escorregou o pé para cima Eu tiro o cotovelo Antes do meu cotovelo entrar Cruzei esse braço Passei a guarda Passagem de guarda muito eficiente E que a gente vê que é muito recorrente aí nas lutas E essa posição é óbvio que ela não funciona Só da guarda-aranha Vamos dizer que ele está nessa outra guarda aqui Daqui ele vai aplicar o triângulo também Ele chegou aqui Levou meu braço para dentro Ele podia entrar no triângulo aqui também Qualquer outra tentativa de triângulo é a mesma coisa Ele vai lá aplicar o triângulo Ele ficou ali meu cotovelo E passei a guarda Então antes dele fechar Antes dele jogar a perna De ele jogar o quadril Eu puxo meu cotovelo Ele jogou Puxou meu cotovelo E naturalmente esse meu braço vai passar para cá Para eu ir pesando Agora vamos falar sobre os riscos dessa posição Porque o que acontece também Que a gente vê Quando o cara mais pesado Tira proveito do cara mais leve Que as vezes o cara mais leve Ou não tem a flexibilidade Tem a perna encurtada Vamos dizer que eu já estou dentro do triângulo aqui Muitas vezes o cara tira vantagem Que ele vem aqui Mas na verdade essa posição não é a posição correta Porque no geral Principalmente aqui nessa situação Que o Vitor tem a perna mais comprida com a minha Quando eu vou sair para o lado de cá Eu estou favorecendo uma fechada No triângulo do Vitor aqui Inclusive eu estou me apertando Então essa tentativa de saída Nunca pode ser aqui Quando eu estou dentro do triângulo já É sempre na tentativa No momento que ele vai encaixar Então vamos ver de novo Ele vai encaixar o triângulo de qualquer posição Encolhi e passei a guarda Uma das passagens de guarda mais eficientes Que existe Continua recorrente Da branca até a preta Mas que não é uma posição que acaba Que ela é muito treinada Mas agora você já sabe Beleza galera Lembrar de curtir Comentar, compartilhar E seguir o canal aí Osso Tchau 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 Tchau